Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, eu vou embarcar daqui a uns 5 dias e estava dando uma revisada nos meus arquivos do meu HD externo. Eu filmei muita coisa que eu não cheguei a usar em nenhum vídeo e muitas das vezes eu queria usar em algum vídeo mas não foi material suficiente ou aquela cena não gostei muito, mas eu acabei achando aqui um vídeo muito legal. Eu tô trabalhando e tô tirando foto de uma família estrangeira, eles aparentam ser chineses, vietnamitas, alguma coisa assim. O que eu tenho que explicar um pouco no vídeo, antes de passar o vídeo, eu tenho que explicar um pouco o que está acontecendo. A minha câmera está posicionada assim, eu tô tirando foto com a câmera, e em cima da minha câmera tem uma GoPro. A minha GoPro não está aqui. Enfim, tem a minha GoPro em cima da câmera, então eu estou segurando a câmera e a GoPro está filmando exatamente o que a minha câmera está apontando. Então, o vídeo é tudo em inglês. Os comandos de tirar foto para os fotógrafos são bem básicos. Basicamente, você fala, bota o braço aqui, volta ali, fica junto com o pai e com a mãe. Então, é uma família com duas crianças pequenininhas e eu tenho um grande dom de tirar fotos de criança, mesmo que elas estejam mais tímidas. E tem essa desenvoltura de trabalhar com criança que eu gosto muito. que é um dos motivos de eu estar tentando sair da área de fotografia no cruzeiro e começar a trabalhar com crianças. Com crianças na animação para criança mesmo. Então, eu vou deixar vocês com o vídeo aí. E tem uma surpresa da minha interação com a pequena garotinha que estava um pouco tímida na hora de tirar foto, mas depois se soltou. Então, é isso aí. Confira o vídeo aí. Ok? Hey! 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 Oi! É... What issue? Pastor! Aloha! Deu... É... 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 Então, eu vouленdo... É northern! Eu vou para agora! Sim, lá você vai. Daniel. Woo! Woo! Yay! She's smiling now. What's her number, ma'am? 91. Bye! Do you know how to dance? Go mama. Go mama. Say bye! Bye! Say bye! Take a kiss! 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 Bye! Bye! Let's go kids! O que é isso? O que é isso?